Conversa com o meu povo Dia internacional de orações pelos cristãos perseguidos no Oriente Médio Começo com uma palavra do Papa Francisco Eu tenho uma pergunta para fazer a vocês Mas não respondam em voz alta Apenas em seus corações Quem de vocês reza pelos cristãos que estão sendo perseguidos? Quantos rezam? Cada um responde em seu coração Eu rezo por meu irmão, por minha irmã Que está em dificuldade porque ele confessa e defende a sua fé É muito importante olhar para além de nossas próprias fronteiras Para sentir que nós somos uma só igreja Uma só família de Deus A cada cinco minutos Um cristão é assassinado simplesmente por professar a sua fé E o Oriente Médio é hoje a situação de maior crueldade A fundação ajuda a igreja que sofre Através dos seus benfeitores Está fazendo tudo ao seu alcance para socorrer materialmente Espiritualmente e espiritualmente e espiritualmente os perseguidos Construindo casas, escolas, provendo alimento, medicamento Sustentando os heróicos missionários Que diariamente doam para salvar outras tantas vidas E tudo mais que se faz necessários para ajudar os alcançar A algo que é mais próximo de uma vida normal Para dar-lhes esperança e força para suportar todas as dificuldades No entanto, como comuniquei ao clero da nossa arquidiocese recentemente Hoje, dia 6 de agosto Quando se completa um ano Da fuga de milhares de cristãos do norte do Iraque Nós pedimos o mais importante A oração Com apoio da CNBB A ajuda da igreja que sofre Convida você e sua comunidade A celebrar a Santa Missa Nas intenções dos cristãos perseguidos No Oriente Médio Eu celebro a Santa Missa hoje Nesta intenção Na paróquia de São João Batista Em Nossa Senhora das Graças Em Iquaraci Onde faço visita pastoral Se não for possível Para você ir à missa nesse dia E participar dela com essa intenção Reze o terço Ou pelo menos as suas orações pessoais Que você possa fazer nessa intenção O importante É que no dia de hoje Todos estejamos unidos em oração Por causa Desses cristãos Que são perseguidos pela fé A perseguição Não está acontecendo aqui Mas está acontecendo Agora Para rezar É preciso também conhecer Você tem acesso Às informações Sobre o que acontece No Oriente Médio E os testemunhos De sofrimento e martírio Vividos pelo povo da cruz Como são chamados Os cristãos Pelos seus perseguidores A última pesquisa Feita pela ajuda À igreja que sofre Sobre a liberdade religiosa É muito preocupante O relatório Dá ênfase À preocupação Com os cristãos Nos países Onde os princípios Da liberdade religiosa Como enunciados Como enunciados Pela declaração Dos direitos humanos Não estão sendo considerados Muitos países Não respeitam As suas comunidades minoritárias O que leva A ocorrências diárias De discriminação E de injustiças legais E sociais Uma cultura do medo Emerge Intimidação Aprisionamento Injusto Violência Tortura Assassinato A situação De maior Preocupação É aquela Que está acontecendo No Oriente Médio A primavera árabe Trazia a promessa Da democracia Mas foi um desastre Para os cristãos Na Síria O sofrimento Tem sido Especialmente agudo A mudança política Tem alimentado O crescimento De um islamismo Anticristão Em meio a violência Geral E ao caos Social Os ataques Contra os cristãos Permanecem Em sua maioria Desconhecidos E não levados A sério Tal como Depois da guerra Do Iraque Dez anos atrás Quando intimidações Específicas Contra os cristãos Levaram A um êxodo Maciço A atual Confrontação No Oriente Médio Poderá levar A um desaparecimento Efetivo Do cristianismo Nessas antigas Terras Onde o evangelho Foi proclamado Em primeiro lugar Um grande Número de cristãos Entre eles Iraquianos Que haviam fugido Para a Síria Agora Está buscando Refúgio Segurança Em países Vizinhos E no ocidente Além do custo Humanitário E econômico Dessa migração Em massa O mapa religioso Do Oriente Médio Do Norte Da África Está sendo Redesenhado É um dever Para todos os cristãos Compreenderem Os sofrimentos De nossos irmãos E irmãs Em Cristo E ajudar A dar-lhes Uma voz A mega crise Que atinge A Síria E o Iraque Assim como Outras novas Crises internacionais Criaram o problema Mais grave Do deslocamento De populações Já registrado Na história E que está Se acelerando Rapidamente Segundo dados De uma agência Da ONU Lançados em Junho de 2015 Ao final De 2014 O número De refugiados Atingiu 59 milhões E 500 mil O crescimento Desde 2013 É o maior Registrado Num único ano Mais de 2 milhões E meio De pessoas Tiveram Que deixar Suas casas No Iraque Em 2014 Cerca da metade Delas Se refugiou Na região Autônoma Do Kurdistão Iraquiano No norte Onde o fluxo Não para De crescer Um total De 14 milhões De pessoas Foram expulsas De suas casas No Iraque E na Síria Desde que Começou O surto De violência Na Síria Em março De 2011 A situação Tem se Deteriorado Continuamente A violência Levou A assassinato De milhares De homens Mulheres De crianças De crianças Alguns De crianças Alvejados Deliberadamente Centenas De milhares Estão Acuados Sem poder Fugir Muitos Sírios Perderam Membros De suas Famílias Perderam Seus Trabalhos E as Crianças Perderam Suas Escolas Centenas De milhares De outras Famílias Tiveram Que fugir De suas Causas Por causa Da guerra Indo para Outras Cidades Cerca de Nove milhões De pessoas Vivem Nas regiões Em guerra E são Afetadas Direta Ou Indiretamente Por essas Guerras O preço Dos alimentos Triplicou A insegurança Alimentar Tem aumentado Constantemente Desde o início Da crise E ultrapassa Em muito A região Afetada Pelo próprio Conflito Condições Cada vez Piores E a violência Cada vez Maior Fazem com que Seja mais Difícil Os civis Encontrarem Refúgio Em outras Cidades Incontáveis Clínicas Hospitais E outros Serviços Essenciais E de Infraestrutura Como Abastecimento De água E limpeza Foram Destruídos Ou Seriamente Danificados O deslocamento De pessoas Em larga Escala Resultou Na superlotação Dos centros De refugiados A capacidade Das comunidades Que recebem Os refugiados Já chegou Ao limite Além disso A violência Torna difícil Para as pessoas Terem acesso A água potável Alimento E tratamento De saúde Em meados Do ano passado De 2014 A ONU Estimava Que cerca De 10,8 Milhões De pessoas Na Síria Tinham necessidade De assistência Humanitária E 6,8 E 6,8 Milhões São refugiados A metade Delas Crianças O número Total De refugiados Sírios Registrados Ou em aguardo De registro Nos países Vizinhos Já passa De 3,8 Milhões E 200 E 200 Mil Pessoas Dentro do país A ajuda Internacional Está reduzida Devido Ao número Limitado De entidades Autorizadas A fornecer A assistência Humanitária E vamos ao Iraque Segundo uma missão Da ONU No Iraque 2014 Foi dos mais Sangrentos Para o país Desde 2006 Com 12.282 Mortes E 23.126 Feridos O período Coincide com o avanço Das forças Do grupo Chamado Estado Islâmico E sua luta Com o governo Iraquiano Só em janeiro Deste ano De 2015 A violência Matou 1.375 Pessoas No Iraque Desde a proclamada Primavera árabe Que os cristãos Têm sido vítimas Do poder Crescente De radicais Islâmicos O exército Islâmico Declarou A instalação De um califado Nas regiões Que controla Que se estendem Desde algumas regiões Da Síria Até o Iraque A crise Teve início Em 6 de junho De 2014 Quando os cristãos Mil iraquianos Foram deslocados Como resultado Da violência Incluindo 600 mil Apenas No mês De junho Do ano passado Dom Luiz Sacco Chefe Da igreja Católica Caldeia Diz que Caso Este êxodo Continue Terminará A história Do cristianismo No Iraque As comunidades As comunidades cristãs Estão inteiramente Dependentes De ajuda externa E foram apoiadas Pela igreja Desde que chegaram Ao norte Curdo do Iraque Muitos deles Encontraram Refúgio Em Ancawa Erbil E mais ao norte Na reunião De Dohuk Perto da fronteira Com a Turquia Os casos Que se contam De pessoas Que são presas E que são mortas Temos por exemplo Dois bispos Na Síria Dois bispos Ortodoxos Muito amigos Muito ligados Também no relacionamento Ecumênico Com a igreja católica Que estão Presos Há dois anos E até agora Não se tem notícia A respeito Desses irmãos bispos Caríssimo irmão Caríssimo irmão Nós continuaremos A falar sobre Este assunto Para que Sejamos então Motivados A esse dia De orações Hoje rezando Pelos cristãos Perseguidos No Oriente Médio Conversa Com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Você já percebeu A quantidade De vezes Em que o Papa Francisco Pede que rezem Por ele Nós estamos Encontrando uma ajuda Muito grande No Papa Porque ele está Contribuindo para as Pessoas Acreditarem Na força E no poder Da oração É óbvio Que nós cristãos Acreditamos Que a oração Toca no coração De Deus Mas pode acontecer Que a gente Se esqueça disso Eu não sei Como é A sua oração Eu tenho a oração Própria Que é a da igreja Quando a gente Reza a liturgia Das horas Quando participa Da santa missa Quando reza o terço Mas eu acrescento As minhas intenções Pessoais Já percebeu O que eu costumo Fazer Quando temos As preces Comunitárias Nas paróquias Já há bastante Tempo Eu acrescento Digo agora Você faz A sua oração Pessoal Seu pedido Pessoal Apresente a Deus Aquilo que você sente Que está dentro Do seu coração E tem sido Muito interessante Porque as pessoas Aprendem A rezar Pessoalmente A rezar Com espontaneidade E nesse dia 6 de agosto A igreja Nos convida A dedicar A nossa oração Aos cristãos Perseguidos No Oriente Médio Alguns casos Que foram divulgados De situações De perseguição O padre Fadi Jamil Haddad Foi raptado Em Damasco Quando estava Negociando A libertação De um paroquiano Seu Um enorme Resgate Foi pedido Pelo padre Haddad Mas ele Foi morto Seis dias Depois Do seu rapto Seu corpo Foi encontrado Numa estrada Com sinais Indescritíveis De tortura De tortura E mutilação Mariam Era uma moça De 15 anos E foi Raptada Depois de uma decisão Das autoridades Muçulmanas Então 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 foi autorizado Estimulado O estupro De mulheres cristãs E de muçulmanos Não sunitas Durante 15 dias Mariam Teve que se casar Teve que se casar Eles penduraram O rapaz De cabeça Para baixo Por vários dias Pediram Resgate De 100 mil dólares Para levantar O dinheiro A família Vendeu tudo O que tinha A casa O negócio E o carro O rapaz Foi libertado Mas Em estado De coma Ele morreu Três dias Depois A família Não só Perdeu O seu filho Mas Ficou Desesperadamente Pobre Como responder A perseguição Contra os cristãos Essa Conhecida Instituição Ajuda a igreja Que sofre Está entre As instituições De caridade Que apoiando Os bispos Do Oriente Médio Dá suporte As famílias Desabrigadas Na Síria E no Iraque Os países Mais afetados De outubro De 2014 A fevereiro De 2015 Foram aprovados Mais de 30 Projetos Emergenciais De ajuda Aos milhares De refugiados O que totalizou Mais de 15 milhões De reais Desde 2011 Até hoje A ajuda A igreja Que sofre Tem apoiado O Oriente Médio Com 71 milhões E meio De reais No total De mil e dezenove Projetos As ajudas São diferenciadas E direcionadas Para alimento Abrigo E educação E no Natal De 2014 Foram enviados Presentes Para as crianças O esquema Foi um dos maiores Em 60 anos De história Dessa instituição De caridade E também Inclui suporte Pastoral Para os sacerdotes E irmãs Refugiados Pela crise Pela crise Que varreu O país Além de oferecer A solidariedade espiritual Como cristãos Devemos Assumir o dever De ajudar E dar uma voz Para os fiéis Perseguidos E insistir Para que as suas histórias Sejam contadas Sejam contadas O patriarca Caldeu Luiz Rafael Sacco Escreveu Uma oração Do Iraque Para os cristãos Do Iraque Rezarem E nós queremos Assumir essa voz Do patriarca Caldeu Eu tenho Laços de conhecimento Com o seu bispo auxiliar O senhor Varduni E eu devo me encontrar Com ele ainda Neste mês Numa reunião De bispos Na Suíça E este Mons. Senhor Varduni É que Me atualiza Todas as notícias A respeito do Iraque Rezemos Com eles E rezemos Por eles Ele faz Uma oração Com muita intimidade Chamando Jesus De você Senhor Jesus Cristo Você nos ensinou A rezar ao Pai Em seu nome E você Nos assegurou Que tudo Que pedíssemos Nós receberíamos Por isso Nós Lhe dirigimos A nossa oração Com total confiança Pedindo-lhe Para nos dar A graça E a força Para perseverar Nessa tempestade Para alcançar A paz E a segurança Antes que seja Tarde demais Esta é a nossa oração Embora Embora pareça Impossível Para nós Nós confiamos A você Nós nos confiamos A você Jesus Para que nos dê Tudo o que precisamos Para nossa Sobrevivência E o nosso futuro Ajude-nos O Pai De São João Batista De grande importância A ação De graças Todos sabem Que Dom Theodoro Mendes Tavares Que até agora Era bispo auxiliar De nossa arquidiocese Foi nomeado Como bispo Coadjutor Da diocese De ponta De pedras Na ilha do Marajó Dom Theodoro Trabalhou por Quatro anos Conosco Eu lhe disse Olha você Deixa saudades Que capacidade De relacionamento Dedicação Prontidão Para o trabalho Profundidade Seriedade No exercício Do seu ministério Nós temos Muito Temos tudo A agradecer Por estes Anos de trabalho De Dom Theodoro No meio de nós Daí o meu convite A você Que me acompanha Agora Que todos Estejamos No próximo sábado Depois de amanhã Oito e meia Da manhã Na Basílica De Nazaré Queremos Que toda A nossa arquidiocese Convoquei Todos os padres Os diáconos A vida religiosa As pessoas consagradas Todos nós Fomos de uma forma Ou outra Tocados Pelo testemunho Pelo pastoreio Pelo ministério De Dom Theodoro E portanto Todos nós Estamos convocados Não só convidados Mas convocados A estar na Basílica De Nazaré No próximo sábado Oito e meia Da manhã Para essa missa De ação de graças E de envio Por Dom Theodoro No dia 16 Que é o domingo Seguinte Ele vai ser apresentado Como Bispo Quadutor De Ponta de Pedras Muitas pessoas daqui Já estão se inscrevendo Para a viagem As pessoas que ainda Desejarem Entrem em contato Com a Cúria Metropolitana 321-570-01 Para verificar Se ainda Neste barco Que foi fretado Se ainda Há lugares disponíveis Mas há outras formas Das pessoas irem Para a Ponta de Pedras E várias pessoas Estão se dirigindo A Cúria Ou já tem Outras formas De transporte Para chegarem A Ponta de Pedras Desejo que todos nós Sejamos muito unidos Durante esses dias Com essas intenções E com este espírito De comunhão Para a realidade Da igreja No mundo inteiro E para a nossa Realidade de igreja Aqui na Arquidiocese De Belém Eu saúdo Com muita alegria A paróquia De São João Batista E Nossa Senhora Das Graças Onde faço Durante esta semana A visita pastoral Visita pastoral Para nós É como Uma grande missão E os bispos Vão para a paróquia E passam ali Aqueles dias Visitando comunidades Encontrando movimentos Celebrando as Santas Missas E daí por diante Por isso Algumas pessoas Que tinham manifestado O desejo de conversa Em audiências Durante esses dias Tanto a semana passada Como também Nesta semana Não é possível Justamente porque Estou na visita pastoral Ainda que Dom Edneu É claro Atende normalmente As pessoas Que procuram os bispos Em nossa Cúria metropolitana Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém Abençoe-vos o Deus Abençoe-vos o Deus Abençoe-vos o Deus